E aí o Breno, 22 anos, fazendo o jogo de número 30 na temporada. Lucas Crispim, ele na bola, pé direito, a bola subiu, foi pra fora. Matheus Vargas sai da marcação, pode arriscar pé, é direito, teve desvio, Breno! Reflexo! Torcedor lá atrás já ia vibrando, já ia comemorando o gol. Olha o Rodrigues. Titi tentando se livrar da marcação. Kahneman acompanha, vem a cobrança do escanteio, Breno saiu, saiu. Olha o Matheus Vargas, tocou por cobertura, pra fora! Viu que tinha saído muito do gol o Breno, e aí dominou. Deu um tapinha na bola, ela morreu, mas... Fora do gol, fora do gol. E o Kahneman voltou ali, voltou, acabou até se chocando com o Rodrigues. 4, 5 jogadores colocou na barreira. O Breno, quem vai pra cobrança? Lucas Crispim, na bola, pé direito, no cantinho, Breno! Breno, não deixou quicar. Não deixou quicar, espalmou, colocou pra escanteio. Ferreira tá um pouco mais atrás, pediu, Jampierre vem pelo meio. Dá até pra bater, dá até pra bater, pra fora! Quando vem a marcação, ele tem um tapa na frente e não chega mais. E aí, o Ederson, né? O Ederson que vem no carrinho, depois do chute, o pé direito do Ferreira resvala ali no Ederson. Matheus Sarará, em sítio o Ederson, deu vantagem, a bola vai sobrar pro Derby, saiu da marcação, o patrão, pra fora! Aí a jogada do Ederson, a chegada do Kahneman, Robson, ele tirou da marcação. Matheus Vargas, foi tocado, foi pro chão, caiu Matheus Vargas, caiu e tava dentro da área. Ou respeita a decisão dele, ou orienta que ele vá ao monitor. No entendimento também da arbitragem de vídeo, é que... Não foi nada de anormal. O bate do Everton, Henriquez faz a parede, chega o Kahneman. Romarinho, que bola, enfiou, Pikachu bateu! Gol! É Fortaleza! A bola enfiada do Romarinho, Rodrigues ali pelo meio, quem dava condições, ele bateu rasteio. E você vê que o... a gente nota ali que o Kahneman segue o jogador e o Pikachu faz o movimento pra dentro, tá sem ninguém. Olha o Ederson, o Barrisco de fora! Breno espalmou mais uma! Tô a bomba de fora, veja aí novamente o Ederson, Breno voou bonito, a bola chegou quente demais! Tô a bomba de fora, veja aí! 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 Tchau, tchau.